Condomínio Samarino, galera! Olha só, tô aqui no Parque das Nações, região metropolitana de Natal, cidade de Parnabirim. Aqui é a via principal de acesso ao Condomínio Samarino, aqui pertinho você vai ter um grande mercadinho, salão de beleza, padaria. Aqui na frente a gente vai ter um grande supermercado, tá? Então é uma via muito movimentada, muito bacana. Você vai estar aqui perto de grandes serviços, de grandes comércios, uma estrutura toda formada e pronta pra poder te receber nesse supercondomínio. Vamos conhecer ele agora? Vamos lá! Super novidade chegando pra você aqui no nosso canal! Localização perfeita aqui no Parque das Nações, Parnabirim, região metropolitana de Natal. Eu tô aqui no centro do Parque das Nações, pertinho de tudo que você possa imaginar. Fácil acesso a serviços, escolas, comércios e muito mais, pra tornar sua vida prática. E essa casa que eu tô agora me abraçou de uma forma especial. Uma casa com muito vidro, muita iluminação natural, uma bela área gourmet. Olha só, esse projetado aqui, gente, realmente ficou muito bacana. A cozinha também com móveis projetados. Tá incrível, tá imperdível e você vai conferir tudo comigo agora. Imóvel com 145 metros quadrados de área construída, terreno medindo 200 metros quadrados. As emoções e os detalhes, daqui a pouquinho. Antes conheça um pouco da estrutura de segurança e lazer do condomínio Samarino, o seu novo endereço no Parque das Nações. Eu volto já já. Não saia daí, assista a esse vídeo até o final. Vai valer muito a pena você ficar aguardando. É hora de curtir a musiquinha do Milson. Simbora! Milson Ramos, você é bem atendido. Seu corretor de imóveis preferido. Seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso. É o seu corretor de imóveis preferido. É o seu corretor de imóveis preferido. Galera, já cruzei aqui a portaria, né? Aqui é o portão de saída de veículos. Aqui do lado, a gente já começa a perceber a área de lazer do condomínio Samarino. Olha só. Aqui do lado, a gente já vai ter o acesso, né? Pra poder mostrar pra você a quadra de esportes, ok? Aqui ao todo, no condomínio Samarino, nós temos três ruas, né? Um condomínio bem privativo com apenas 108 unidades habitacionais. Aqui você tem a quadra de esportes, olha só, futebol de salão, basquete, inteirinha à sua disposição, das oito da manhã até às 22 horas, olha só que maravilha. Aqui a gente tem, do lado esquerdo, o acesso para as piscinas. Eu vou te apresentar agora. Vem comigo. Olha só. O acesso aqui. A gente já dá de cara com essa churrasqueira toda projetada, equipada. Aqui os sombreiros, espaço para você tomar o seu refrigerante, ficar à vontade. A área da piscina está aqui do lado, ó. Chuveirão aqui para você tomar aquela ducha antes de poder pular na piscina, né? Olha só. Toda para você, prontinha para curtir com a sua família. Estamos apresentando a área de lazer do condomínio Samarino, aqui no centro do Parque das Nações, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Aquele bronze bacana, olha só. Cadeira bonita, né? Essa piscina conta com cascata. Olha só, você pode usar das seis da manhã até as vinte e duas horas, ok? Que maravilha, hein? Você vem comigo que agora eu vou te apresentar o salão de festas e também o playground para a criançada. Aqui você tem o banheiro masculino e o banheiro feminino, ok? Vem com a gente. Estamos aqui no condomínio Samarino, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Te apresentando com muito carinho, com muito prazer, mais essa opção de condomínio para você ter conforto, paz e tranquilidade. Aqui banquinhos para você, à tarde, conversar, acessar a internet, ficar à vontade. Olha só, aqui o salão de festas. Salão de festas aberto, um bom espaço, ok? Olha só. Ali você pode montar a sua festa, né? No caso aí de festa infantil ou então de música ao vivo, quem sabe você pode colocar aqui, né? Todo o projeto pode ser ali. Aqui do lado a gente vai ter um espaço verde aqui para a criançada, ó. Quanta planta, né? Tá bem ventilado hoje aqui, gente. Aqui você vai ter um playground, tá? Para crianças até no máximo nove anos de idade, ó. E tem que estar acompanhada do responsável também. Temos aqui gangorra, escorrego, balanço, olha só, rapel. Tem muita coisa bacana aqui para a criançada. Aqui os banquinhos, né? Para você ficar observando o filhão, o sobrinho, o neto. E aqui mais um take do salão de festas. Aqui do lado, ó, para a gente finalizar, vamos ter aqui mais uma churrasqueira, tá? E aqui mais uma visão do salão de festas. Ali a cozinha e o acesso aos banheiros masculino e feminino, ok? Que maravilha! Aqui a área da churrasqueira, ó. Mais uma churrasqueira para você poder usufruir, tá? E mais uma visão do seu futuro salão de festas no condomínio San Marino, Parque das Nações, região metropolitana de Natal. Muito bem, agora é hora de você me dar a mão e conhecer mais uma casa belíssima que eu tô lapidando e trazendo com muito amor só para você que se liga aqui no nosso canal. Ok? Prontinho? Então, vamos nessa! Chegou a hora de você conhecer comigo esse projeto incrível, muito bacana, bonito. Olha só, gente, essa mistura de colonial com moderno. Ficou muito bacana essa tomada, ficou muito legal esse imóvel aqui no condomínio San Marino. Você vai se surpreender em visitar comigo esse projeto simplesmente sensacional. Olha só, aqui o paisagismo já todo pronto, garagem coberta para dois veículos, você pode até colocar mais dois aqui atrás. Gente, olha só essa fachada, esse janelão, essa casa tem destaques incríveis que eu vou começar a te apresentar a partir desse momento. Vem com a gente! Olha só, aqui você tem uma sala de estar e jantar com o pé direito alto, maravilhoso. Aqui é a sua sala de estar. Olha só, porcelanato medindo 1,23 por 1,23, calacata, coisa de primeira qualidade. Fechar aqui a porta da sala para a gente ficar bem à vontade, sem barulho, sem pancada de porta. Vamos lá! Muito bem! Ok! Aqui, ó, o ponto para você colocar o seu rack suspenso, com a sua TV de 70, 65, 80 polegadas. Aqui você tem um espaço muito bom para estofado. Olha só, o seu estofado pode ficar aqui, ó. Um sofá de canto muito bom. Ali em cima você pode colocar uma cortina. Essa casa é do lado da sombra, muito ventilada, muito gostoso esse condomínio, gente. E esse imóvel vai surpreender você, assim como me surpreendeu também. Aqui nós temos a sala de jantar. Olha só, que trabalho lindo no gesso. Olha só esses spots aqui, deram esse destaque, essa iluminação ficou muito bacana. Aqui você se comunica com a cozinha, que está linda, já com móveis projetados. Antes de que apresentar a cozinha, olha só aqui, ó. Temos um lavabo, bancada em branco prime, cuba de sobrepor grande, aqui o vaso, aqui um espaço para você colocar um espelho, né? Já está no ponto, um espelho com LED, todo prontinho. É só colocar aqui o espelho e o show acontece. Olha só. Essa casa é top, não é, gente? Eu mereço ou não mereço o seu like? Cola esse dedo no like aí, ajuda demais o Wilson. Sempre que eu postar um vídeo novo, sempre que você deixe o seu like, o YouTube reconhece que esse conteúdo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Então não perca tempo, cola o dedo no like aí. Gente, mais uma imagem, da sala de jantar. Olha só. Olha só essa sala de jantar. Espaço aqui para uma mesa com seis, oito cadeiras. Você vai colocar e ficar à vontade, porque espaço aqui você vai ter. Aqui do ladinho, olha só o que a construtora fez. Jardim suspenso, gente. Você que gosta de plantas, você que gosta de espaço verde, vai ter essa possibilidade aqui. Olha só que beleza. Esse espaço aqui nessa lateral, 100% gramado. Gostei demais dessa ideia. O que é que você está achando? Deixa o seu comentário aí. Eu gosto demais de saber a sua opinião, de ler o seu comentário. Agora sim, a cozinha top desse imóvel com 145 metros de área construída no condomínio San Marino. Cozinha toda projetada. Olha só esse destaque aqui, ó. Gesso ripado com esse cinza muito bonito. Bancada toda em marrom café. Gosto demais desse granito, gente. Olha só as luminárias especiais. Olha só essa cozinha projetada. Olha só esse imóvel. Como combinou, não é? Com o marrom café. Ficou muito legal. Olha só, gente. Coisa nova é outra coisa, viu? Aqui nós temos uma cuba dupla. Olha só, cooktop de presente. Cinco bocas para você da marca Consul. É coisa boa. É coisa fina. Aqui a gente vai ter, olha só, os móveis superiores. Ali espaço para o micro-ondas. Muita janela. O que eu gostei dessa casa, que eu quero destacar para você, é muito vidro. Aqui tem muito vidro, tem muita janela, favorecendo a iluminação natural e a ventilação, que é incrível. Gente, está um ventinho muito gostoso aqui. Olha só, mais um segredo que eu descobri aqui para você, ó. A torneira para você colocar o seu purificador de água aqui nesse lugar. Então, realmente é uma cozinha encantadora. Espaço aqui para a sua geladeira, tá certo? Mais um take da sua cozinha nova. Olha só que coisa linda. Cozinha se comunicando com a sala de jantar e a sala de estar, ok? Aqui você tem uma mesa de apoio, toda no marrom café também, tá certo? Aqui, nessa porta de vidro, que ela tem 2,40 de altura, gente. Favorecendo a ventilação e também a iluminação. Olha só essa área gourmet, esse espaço aqui para você marcar, realmente, firmar as suas memórias afetivas ao lado dos seus amigos, da sua família. São aqueles momentos especiais, né? Que a gente guarda na mente e no coração. Então, olha só o acabamento, gente. Armário aqui embaixo da bancada. Aqui também nós temos marrom café. Olha só, armário aqui também. Churrasqueira, excelente. Olha só a altura desse teto. Temos aqui telhas em acrílico, favorecendo a iluminação natural desse ambiente também. Espaço aqui, ó, para TV, para sua TV de 39, 42 polegadas. Você vai ficar à vontade para poder decidir. Mais um take, mais um ângulo diferente aqui da sua área gourmet. Olha só, coisa linda. Quanto espaço, gente. Não perca tempo. Você já pode marcar uma visita com a gente. Olha só. Aqui a área de serviço, ó. Espaço para máquina de lavar. Lavanderia duas cubas. Aqui o acesso para a garagem. A casinha do gás aqui, ó. Nesse lugar. Aqui nós temos uma porta, né? Uma porta de alumínio, onde você pode fechar para ficar mais privativo, para ficar algo mais intimista, né? Mais reservado. O que é que você está achando desse imóvel? Eu estou amando. Essa casa tem três quartos, sendo uma suíte master com closet e varanda privativa. Pois é. As surpresas estão apenas começando. todas as portas maciças em jatobá, pintadas de branco, dando esse tom clean, bem calmo, tranquilo e moderno para todos os ambientes. Aqui nós temos o primeiro quarto. Um quarto excelente. Olha só. A minha sugestão é essa, ó. Televisão aqui nessa parede. Cama. Cabeça para cá. Os pés nessa posição. E aqui o banheiro guarda-roupa. Ok? Vamos lá. Mostrar para você agora o banheiro social. Olha só. Banheiro social com bancadas em branco prime. Coisa finíssima, de primeira qualidade. O banheiro já vem com box. Olha só esse material aqui, ó. Esse revestimento, esse nicho. Também no branco prime. É coisa boa, viu? É coisa boa, coisa de primeira. Material de excelência para você nesse imóvel no condomínio Samarino. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Não esqueça de clicar no sininho da notificação. Belezinha? Aqui nós temos o segundo quarto. Um quarto também excelente. Aqui você pode colocar guarda-roupa, a cama cabeça para cá, os pés nessa posição e aqui o ponto da TV. Agora você conhece comigo a suíte master com closet. Olha só que bacana. Uma suíte muito boa. Olha essa varanda privativa, né? Com essa grama, essas plantas, essa natureza, o canto dos pássaros, uma ventilação natural muito bacana. Essa porta de vidro tem 2,40 de altura, gente. Realmente favorece uma iluminação muito boa. Você vai demorar a ligar a tomada, a luz dos seus cômodos aqui nessa casa. Olha só esse take aqui, ó, da suíte. Como é bacana mostrar mais uma vez aqui de outro ângulo para você. Olha só. Olha só. Realmente muito grande essa suíte. Lugar da TV, a cama cabeça para cá, os pés nessa posição e aqui a cama que você quiser vai caber tranquilamente, tá? Aqui você pode colocar uma sapateira, você pode fazer um home office se você quiser. Se você quiser, nós temos um closet muito bom nessa suíte. Olha só. Olha só o vão de guarda-roupa que tem esse closet. E essa janela aqui, ó, corre uma ventilação incrível, gente. E olha só o banheiro. Móveis projetados. Temos aqui bancadas em branco prime. Eu já percebo aqui, sabe o quê? Um grande espelho aqui em cima dessa bancada. E aqui, ó, a gente tem para você o box e a parte do banho também com materiais de excelência. Você não perde por marcar uma visita nesse imóvel incrível no condomínio San Marinho, no bairro Parque das Nações, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Você aí nos siga nas redes sociais, hein? No Instagram, no Facebook, no TikTok. Sempre vai ter novidade. Todos os dias, uma dica especial sobre o mercado imobiliário. Grandes surpresas. Na descrição desse vídeo, você vai ter os links onde você vai ser direcionado para as nossas redes. Vai lá nos segue. Vai ser muito bacana ter você como meu seguidor. E então, gente, gostou do imóvel? Então, não marque bobeira. Acesse aí o nosso WhatsApp. O QR Code está aparecendo agora na sua telinha. Aponte a câmera do seu celular para ele. Você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Lá nós vamos bater um papo. Vamos marcar uma visita. Você vai tirar todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que essa casa tem as suas impressões digitais. Eu fiquei encantado com esse projeto. E você também vai ficar. Então, não perca tempo. Estou aguardando o seu contato. Vem. Estou esperando. Que Deus abençoe você e toda a sua família.